Fala galera amada e linda do meu coração! Tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Pois é galera, olha só, não há de forma alguma uma grande vitória em nossas vidas se você não tiver lutas. Acaba acontecendo coisas às vezes desagradáveis em nossas vidas, mas creia que tudo isso é para o nosso crescimento e aí a vitória é garantida, tá certo? Bom galera, hoje eu vim te ensinar aqui a fazer um delicioso glacê feito com leite condensado e emulsificante. O emulsificante acaba deixando as coisas com mais volume e também bastante cremosa. Bom, mas não podemos utilizar muito emulsificante, porque senão, ao invés de deixar as coisas firmes e volumosas, vai acabar deixando isso molendo demais. Então, olha, eu tenho uma dosagem exata para isso tudo e eu vim te ensinar com muito cuidado, tá bom? Então, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, deixa teu comentário aqui embaixo e aí, ó, tem um monte de dica aqui, ó, na descrição do vídeo como você dá outros sabores nesse glacê e tudo mais. Tá afim de assistir? Então vem comigo, vamos para essa receita de grande importância na sua vida. Você vai cobrir tortas, bolo, cupcakes e muitas outras coisas. Vem comigo então, vamos nessa! Muito bem, gente, aqui eu tenho uma caixa de leite condensado de uma marca bem bacana que você está vendo aí no vídeo, 395 gramas de leite condensado e uma colher não muito cheia de sopa de emulsificante. Eu estou usando o emulsificante da Emustab, esse, ó, que está aparecendo aqui, ó. Vou colocar em minha batedeira o leite condensado, toda a quantidade. Agora eu vou adicionar o emulsificante. Se quiser colocar o pó para sorvete, a hora é essa. O corante pode ser posto depois. Vamos bater até dobrar de volume. Muito bem, galera, está prontinho o nosso glacê. Olha como é que ele fica, gente. Bem parecido com o glacê real, mas é um glacê que fica firme. Olha aqui, ó. Olha o ponto de pico. Deixa eu pegar aqui um pouquinho para você ver, ó. Olha que bacana. O segredo é o emulsificante e o leite condensado. E também fazer um tingimento. Se você quiser tingir o glacê aqui agora, com corante em gel, você pode estar tingindo. Eu vou te mostrar um trabalho com esse glacê em manga de confeitar. Olha para isso, gente. É uma consistência bem bacana e cremosa. Vou colocar o glacê aqui, ó, em uma manga de confeitar com bico 1M pitanga. Você pode usar o bico que você quiser. Eu nasci pra confeitar E o meu prazer é te ensinar Eu nasci pra confeitar E o meu prazer é te ensinar Confeitaria online é a minha inspiração Deus me deu esse dom, eu repasso hoje então A você que acreditou, eu faço tudo com amor Uso pasta americana e do Narsana se uma flor Reparou em um bolo, quando ele fica pronto Já parou pra pensar, não tem coisa igual Confeitar é a maneira de ensinar Confeitar, emoção ao decorar Confeitar, tem beleza ao terminar Agora vem, vem, vem Que o Confeitaria online vai começar E aí galerinha, gostou do nosso glacê de leite condensado Com emulsificante Muito bacana e é muito fácil né gente Só não exagere na quantidade do emulsificante Senão ele vai acabar derretendo E outra, use um emulsificante de boa qualidade Você já viu a marca aqui no canal E ó, entra aqui embaixo na descrição do vídeo Tem mais dicas aí pra você Sobre esse glacê Um beijar-se no teu coração Papai do céu te abençoe Continue nos assistindo Se inscreva, favorita Dê um joinha Um beijo, tchau gente Até o próximo Fica com Deus Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri